Oi amiga! Oi amiga, oi amiga, oi! Como você tá? Como você tá? Como você tá? Como você tá? Tudo bem? Me conta as novidades. Eu tô muito, muito, muito animada, muito animada. Eu estou animada porque você está aqui. Quanto tempo? 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 Quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo? Então, o que você veio fazer aqui? Quer dizer, depois de tanto tempo, depois de tanto tempo, tanto tempo, você sumiu, começou a namorar e abandonou todo mundo? Ah, eita, tem muita fofoga então pra contar, né? Eu me afastei um pouco de todo mundo, na verdade Ah, porque eu tô em uma nova fase da minha vida, sabe? Ah, eu não tô muito afim de roler, muito afim de ficar com os caras Eu tô muito tranquila, muito good vibes na minha, sabe? E tá sendo muito gostosinho aproveitar esse tempo comigo Me perdoa ter me afastado Mas pra você ver, depois que eu sumi Ninguém me procurou Ninguém mandou mensagens pra saber se eu tava bem E tá tudo bem também, sabe? É claro que, tipo, quando era pra beber Quando era pra ir pra uns lugares que eu só me ferrava Todo mundo só falava mal de mim Todo mundo me chamava linda e plena, né? Mas tudo bem Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem Acontece Só assim pra gente ver quem é amigo de verdade, não é mesmo? Mas enfim, vamos conversar Colocar o papo em dia Enquanto isso Vamos fazer uma coisa que eu tava morrendo Morrendo, morrendo, morrendo Morrendo de saudade, de saudade Deixa eu lavar o teu cabelo Cabelo, cabelo, cabelo É porque o teu cabelo é tão lindo Tão lindo, tão lindo O teu cabelo é tão lindo, tão lindo Pensa, Deus, pra não colocar o olhado, né? Seu cabelo é tão lindo Que eu fico, que eu fico besta toda vez que eu vejo E eu fico com vontade de hidratar Hidratar, 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 hidratar O que é que você acha? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem pra você Se a gente hidratar ele Tá bom Então vamos primeiro Começar pendindo, né? Porque pra te desembaraçar Tá Enquanto isso, você pode ir me contando as fofocas As coisas que aconteceram enquanto está off Primeiro, você tem que me contar sobre Esse relacionamento aí, né? Que começou e mal começou e já acabou No começo tudo é flores, né? Ai amiga, não precisa ter vergonha Pode me contar Eu também já fui cona Olha, tá que linda Com os meus chifrezinhos Fiquei até mais forte Minha escova tá assim rosa Porque Eu fui usar um negócio no cabelo Tipo a tinta Aí depois Quando eu fui pentear o cabelo Ficou na escova E o pior que Eu já tentei lavar de toda forma Já tentei lavar com Detergente Já passei pincel Já deixei ela de molho Mas não tá saindo Então Aí no começo Estava tudo bem E o que foi que aconteceu? A melhor amiga A melhor amiga dele Ele tava tipo Afastando vocês Vou pegar aqui A melhor amiga dele Tava afastando vocês Ah, no caso No caso No caso Vocês estavam tipo Disputando a atenção dele Disputando a atenção Do seu próprio namorado É complicado É complicado 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 Muito Complicado Complicado Mas tipo, você é agora namorada dele, velho Você é a namorada e tipo, tem coisas que infelizmente ela não vai poder fazer com vocês, né? Tipo, ah, vai pra um jantar romântico, vai lavar a melhor amiga junto É complicado, amiga É pouco de bom É complicado, né? Porque você fica sem saber o que fazer, você não quer ser tóxica e dizer pra eles Pararem a amizade Mas, velho, se você tá vendo que tá um pouco além da amizade Se tem coisas que realmente não condiz com um amigo Realmente, se tem coisas que não condiz com amizade e tá te incomodando muito, você tem que chegar pra falar, velho Você é a namorada dele e, infelizmente, ela vai ter que se contentar em ser amiga Se é o que ela tá querendo, né? Depois Porque tipo, se ela realmente fosse só amiga e quisesse só amizade dele Ela ia entender que ele tá começando, começando Começando um novo relacionamento E entenderia que você não se sente confortável com a presença dela Claro que não se afastar totalmente do amigo dela, né? Claro Mas, dá um tempo Sabe? E também tentar se aproximar mais de você Se aproximar mais de você E, tipo, te explicar, né? Tal, se que não tem nada a ver Não, ela não tá dando em cima dele nem nada Mas Mas, pelo que você me conta Pelo que você me conta, o jeito que ela reage a tudo isso A forma dela ficar, tipo, colocando ele contra você Não me parece que Ela queira apenas a amizade dele, sabe? Até porque, né? Se fosse, ela não ia estar com essa crise de ciúme todinha Enfim É complicado essa situação, amiga Acabou você agora O que que você acha? Qual tá sendo a posição dele sobre essa situação? Posso botar um cremezinho pra hidratar? Ai, eu adoro o cheiro desse creme Ai, que delícia É muito bom Então, vou pegar aqui um pouquinho E eu Tuc, 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 tuc Tuc, tuc Tuc, tuc Tuc, tuc Ai, que cheirinho bom da bexiga Passar aqui no seu cabelo No seu cabelo Vou pegar mais Passar aqui no seu cabelo No seu cabelo No seu cabelo No seu cabelo Então, se ele, tipo Não te defende Nem nada Porque querendo ou não A gente sente, velho E se ela tá realmente Com segundas intenções E se ela realmente Está com segundas intenções Pro lado dele Sinto em lhe dizer Mas ele está correspondendo Porque Ou ele está correspondendo Ou ele está gostando E se fazendo dissonso Porque A gente sabe Quando tem alguém Tando em cima Quando tem alguém Fletando Quando tem alguém Querendo se aproximar De uma forma mais íntima A gente sabe Então, amiga Se ele não está fazendo nada É melhor cair fora Olha Relacionamento a três Só presta Quando os três Querem se namorar Quando o dois Está namorando E, tipo Só tem dois namorando E os outros dois Não dá certo Tem que ser O trisal formado Pronto, amiga Vamos deixar um pouquinho Do creme No teu cabelo Pronto, pronto, pronto Vamos deixar um pouquinho Daqui a pouco A gente tira Mas enquanto isso Vem Pode continuar falando Pode desabafar Amiga, pelo amor de Deus Você é maravilhosa Vamos tirar o creme, tá? Mas pode ir falando Que eu estou ouvindo Você é maravilhosa E, tipo assim Se ele não é homem suficiente Pra ver isso Pra ficar do teu lado E cuidar de ti, velho Ele não é homem pra ti E homem Homem é o que não falta No mundo É claro que você nunca vai achar um homem Igual a ele É claro que nunca, nunca, nunca Você vai achar um homem Igual a ele Graças a Deus Esse é a coisa Essa é a coisa boa De existir Tanto homem Diferente Pronto Vou puxar aqui Pra tirar o excesso D'água Você merece Alguém que cuide de você Amiga Cuide de você Que entenda Que tem de te entender De compreender Olha Você nunca vai achar alguém Eu não recomendo que você busque alguém Que seja 100% perfeito Que não exista Nenhum conflito Tipo De interesses Entre vocês dois Porque Geralmente Relacionamentos perfeitos Não existem Não existem Existe o relacionamento Que os dois estão dispostos A fazerem dar certo É aí que entra A conversa O diálogo 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 E se Vocês dois Quiserem Que dê certo Com uma conversa Sincera 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 Sabe Seja transparente Sobre os teus medos Sobre tudo Sobre os teus problemas E se ele realmente quiser Realmente 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 Estiver disposto A lutar Por você Vocês vão Melhorar Juntos 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 Agora Agora eu vou Eita Agora eu vou Passar o condicionador No seu cabelo Pois é Amiga Mas se você ficou sabendo Da Giovana Da Giovana Você ficou sabendo Da Giovana Só ficou sabendo Da Giovana Da Giovana Da Giovana Da Giovana Da Giovana Da Giovana Enfim Não sei se você ficou sabendo Mas ela ficou grávida De um cara Amiga Amiga Eu vi Postando foto Postando tudo Aí tipo Quando foi Quando o bebê nasceu Com os dois meses Ele deu o maior pé Na bunda dela Deu o maior pé Na bunda dela Aí tipo Eu fiquei Morrendo de pena Nela Né Porque Eu sei que ela Vai ser forte Ela vai ter que ser forte Agora Ora por ela Por ela E pelo bebê E pelo bebê E pelo bebê Porque esse cara Foi simplesmente Um canalha Com ela Né Ele simplesmente Foi Ele não foi Nem um pouco homem É engraçado Porque Essas gurias Né Vai ficar com homens Mais velhos Mais velhos Achando que Achando que Só pela idade Eles são Mal maduros Né E tal E no final Acaba se ferrando Porque Normalmente Normalmente Esses caras De 30 30 e poucos anos Que Ficam Com gurias Mais novas Seja 13 14 Eu já ouvi Muitos casos Normalmente Normalmente Eles usam Disso Delas serem Mais novas E mais ingênuas Eles usam Esse fato Pra Se darem bem Pra se aproveitarem Fazerem Chantagem Emocional E tals Não estou Dizendo Todos Tá Mas A grande Maioria Então De certa Forma De certa Forma Eu fiquei Feliz Porque Tipo Ele já Tratava Ela mal Né Amiga Tipo A gente Via Ele Prendendo Ela E tal Sem Deixar Ela Sair Sem Deixar Ela Estudar Isso Não é Coisa De Homem De Bom Caráter Tipo Começou A namorar E Você Não pode Pra Escola Você Não pode Esfatar Roupa Não É Bem Assim Porque É Um Namoro Não Uma Prisão Correto Pronto Amigo Seu cabelo Já Está Lama Dinho Você Vai Querer Secar Vai Tá bom Então Eu vou Passar Primeiro Um Protetor Térmico Eu vou Passar Primeiro Um Protetor Térmico No Teu Cabelo Porque A gente Vai Usar Fonte De Calor Né E Sempre 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 Que Vou Usar Fonte De Calor No Cabelo Ou Então Se Você For Pra 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 Pegar Muito Sol Essas Coisas É Bom Usar Um Protetor Térmico Ou Um Living 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 Resperemos Corcorli Cort ú Tocco 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 Corcor 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 Protetor Temico Protetor Temico Protetto Protetto Salon Line, Salon Line, Salon Line Gente, me perdoa pelos barulhos de fundo Hoje tá bem movimentado aqui Toc, 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 eita bolso Então amiga, tem mais alguma novidade? Ela é muito cheirosa também, passar em todo o seu cabelo, todo o seu cabelo, todo o seu cabelo. Mas eu já fiz um cabelo, todo o seu cabelo, todo o seu cabelo, todo o seu cabelo. Pronto Pronto Pode continuar com as fofocas Pode continuar com as fofocas 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 Vamos secar esse cabelo Pronto 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 Boa noite a mim, que tá eu não vou te quimar. xixi xixi pronto pronto Pronto, 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 pronto Pronto, amiga Pronto, amiga Pronto, amiga Cabelo lavado E sequinho E sequinho E sequinho Sequinho, sequinho, sequinho Você sempre sai daqui com o cabelo deslumbrante Mas você é muito linda mesmo Incrível, né? Você é muito linda Muito linda, muito linda Muito linda, muito linda Vamos passar um reparadorzinho De pão da janela Reparador de pontas Passa só um pouquinho, tá? Normalmente Ele é pra passar Umas duas vezes ao dia Mas tipo É só isso Tipo, só uma gotinha Você passa uma gotinha na mão Espalha pra ela aquecer Espalha pra ela aquecer Aí depois você aplica no cabelo Todo, todo, todo Concentrado mais nas pontas Mas tipo Se você quiser levar um pouquinho mais pra cima Tudo bem também Pra abaixar o frizz Então, amiga Me desculpa se eu falo muito 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 Mas é porque eu adoro conversar 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 Com você Eu espero Muito 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 Que você tenha gostado 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 Eu espero muito Que tu tenha gostado Que tu tenha gostado Que tu tenha gostado Que tu tenha gostado um beijo um beijo até logo até logo até logo Até logo Até logo! Até logo!